E o assunto da nossa coluna de hoje é exatamente a alta do dólar, o que influencia e como a gente deve fazer agora com essa subida, essa disparada do dólar. Para responder a essa pergunta e falar um pouquinho mais sobre a influência da alta do dólar na nossa economia, a gente recebe mais uma vez o nosso colunista Abel Fiorotti. Tudo bem, Abel? Tudo bom, tudo ótimo, Cláudio, sempre um prazer estar aqui participando com vocês e agora mais, como sempre, a nossa coluna aqui. Pois é, Abel, o que tem a ver a alta do dólar com o nosso dia a dia? Pois é, hoje eu fiquei surpreendido, como todos nós estamos acompanhando, o dólar realmente deu um salto, estava em Vitória, foi a casa de câmbio, o dólar turismo hoje fechou a R$ 3,28, quer dizer, para você comprar uma nota de um dólar, você tem que desembolsar R$ 3,28. E o dólar comercial, que é o transacionado, está em R$ 3,10. Muita gente pode afetar, ah, mas isso não afeta meu dia a dia. Afeta sim. O pãozinho que você come em casa, Cláudio, é afetado o preço dele quando aumenta o dólar. Grande parte dos insumos de produção de vários produtos, inclusive agropecuários, eles são importados. O trigo, para produzir o pão, grande parte da produção é importada de outros países. Então, o que acontece? Quando o dólar sobe, o dólar é uma moeda reguladora do comércio exterior, consequentemente o preço dos insumos, das matérias-primas também sobe. E isso tem impacto direto nos preços e o consumidor vai adquirir os produtos lá na gorda, no supermercado. E não é só o pãozinho, né? Tem os mais diversos produtos derivados do trigo, vão sofrer aumento. Exatamente. Além do pão, outros produtos, pizzas, enfim, tudo aquilo que é derivado dessa cadeia produtiva, vai haver aumento de preço. Nós estamos falando de uma cadeia produtiva somente, mas se você for analisar bens de capital, tecnologia, quase toda ela, o parque industrial, tecnologia de ponta é importada. Então, quando aumenta o dólar, as máquinas e equipamentos para melhorar a produtividade nas indústrias de um modo geral, elas também aumentam. Então, o investimento fica mais caro para o empresário. Na verdade, para quem importa quando o dólar sobe, é muito ruim. É lógico que, por outro lado, tudo tem os dois lados da moeda, para quem está exportando, o exportador de mamão, para aquele que está rindo, porque o câmbio melhor favorece a sua atividade. Para aquela pessoa que está pensando em viajar para o exterior, o momento não é um dos melhores. É melhor ficar aqui no Brasil mesmo. É melhor, às vezes, buscar uma alternativa, conhecer roteiros alternativos, como, por exemplo, dentro do próprio país. Porque hoje, viajar para o exterior, vai fazer uma... de repente, vai onerar bastante o orçamento da família. Porque, como eu disse, o dólar turismo está em 3,28. Então, 100 dólares é 328 reais. Agora, é que se deve essa disparada tão rápida, assim, poucas semanas o dólar chegar a um patamar desse, Isabel? Pois é, tem vários fatores que explicam esse aumento do dólar. Uma economia americana, que o governo dos Estados Unidos, a economia americana tem reagido, o governo está, de certa forma, estimulando o aumento de juros nos Estados Unidos. Outro fator é o próprio... o dólar, ele tem aumentado frente a outras moedas no mundo. Então, com o real, não seria diferente. Então, tem um aspecto macroeconômico de movimento a nível mundial. É uma das explicações. E a economia brasileira, ela está muito debilitada, né? Nós estamos vivendo um cenário econômico muito debilitado. É, o ano começou muito mal. O ano começou muito mal. Nós estamos com inflação alta, nós estamos com juros altos, aumento de insumos básicos, como a gente já comentou aqui na coluna, de energia, de água. Enfim, tudo isso conspira contra. E aí vem a especulação do próprio mercado financeiro, que é inerente. Não tem jeito. Com isso tudo, chegamos a esse cenário. Então, o Bolsonaro tem que tomar muito cuidado. Viajar para o exterior, de repente, não é o melhor momento. Esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho, se programar. E se for importar, se for um bem essencial, uma máquina, um equipamento, e fazer estudos, avaliar a viabilidade dessa importação. Para o exportador, como nós já dissemos, o mundo está excelente, né? Porque com esse câmbio, consequentemente, como o custo é em real, e ele tem a receita em dólar, o resultado líquido da sua operação tende a ser cada vez melhor. Abel, só para a gente finalizar, para a dona de casa, para o amigo trabalhador que está nos assistindo agora, o que fazer numa hora dessas, né? A gente que tem a nossa moeda em real, está sofrendo com o dólar. Pois é, tem várias dicas, né? Uma delas, como eu falei, se você tem viagem para o exterior, se programar, de repente, adiar um pouco mais para frente, que o momento não está propício. Como o dólar aumenta, os preços em geral dos produtos na economia tendem a aumentar. Isso gera pressão inflacionária. Então, isso gera uma pressão para o aumento da inflação que a gente está vivendo. É uma cadeia, né? Porque o dólar, o aumento do dólar como moeda estrangeira, indexadora, dos preços a nível internacional, afeta os preços nas economias de vários países, inclusive do nosso. Então, o momento é de cautela, o momento é de organização, o momento é de disciplina orçamentária. O consumidor tem que estar atento e, quando for fazer compra, usar aquela máxima, peixe em chá. Como eu sempre digo, ninguém melhor do que você para administrar o seu dinheiro. Então, você tem que fazer o seu dinheiro valer. E hoje, mais do que nunca, o planejamento financeiro, a organização tem que estar em voga em todas as famílias. Perfeito. Obrigado, Abel, mais uma vez pela sua presença aqui. A gente aguarda na quinta-feira. Quinta-feira, temos mais novidades, falando aí sobre o tema endividamento. Isso é preocupante. Até lá. Essa coluna é a Economia e Negócios com o nosso consultor financeiro, Abel Fiorotti, como ele disse, volta na quinta-feira.